É, só sobraram os bons, viu, meu amigo? Só sobraram os bons. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga na área convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, dar o seu like, dar o seu dislike, voltar sempre, comentar nosso conteúdo, compartilhar o nosso conteúdo, porque afunilou a Liga dos Campeões da Europa, já temos os confrontos das oitavas de final, confrontos de altíssimo nível, né? Não tem nenhum jogo ruim e muita gente boa se cruzando, mas muita gente boa que podia se cruzar, não se cruzando, o que quer dizer que as quartas de final, as semifinais e muito provavelmente a final, tudo promete ainda mais, né? Já tivemos na edição passada uma Liga dos Campeões absurda, com jogos espetaculares decididos nos acréscimos e a expectativa agora é disso pra mais, porque pela primeira vez nós temos só as cinco ligas mais caras da Europa, as mais ricas, as mais competitivas, com times representados, né? O sonho da UEFA, que é ter só a nata da nata da nata, o suco de futebol europeu, tá todo representado nessas oitavas de final, porque lá estão times da Espanha, da Inglaterra, da Alemanha, da França e da Itália, somente, ninguém mais entrou na festa e alguns duelos chamam muito a atenção, por exemplo, Atlético de Madrid e Liverpool, estilos bem diferentes e pela primeira vez o Simeone enfrentando o Jurgen Klopp, também técnicos que pensam futebol de maneira diferente, medindo as suas forças, é enjoado pro Liverpool, mas o Liverpool é favorito, o Atlético de Madrid já na temporada passada, tinha demonstrado algumas oscilações, essa temporada há ganhos, como o João Félix, por exemplo, mas também há perdas, como aconteceu com o Rodri, que era uma peça muito importante no funcionamento daquilo que imaginava o Simeone, há, obviamente, a perda do Griezmann à frente, o Diego Costa, que já não vive um momento espetacular há algum tempo, então ofensivamente é um Atlético de Madrid com dificuldades de se encontrar, e o Liverpool que consegue, pelo menos até esse momento da temporada, ganhar inclusive os jogos que ele não atua bem, então é muita força pra esse duelo, mas lembrando, tem ainda dois meses, basicamente, de intervalo entre o fim da fase de grupos e o início das oitavas de final, há tempo de muita coisa mudar, como já mudou, e a Liga dos Campeões já nos contou essa história várias vezes, como aconteceu com o Barcelona em 2015, que virou o ano em crise e terminou 2015 campeão, aconteceu isso com o Real, pelo menos duas das três vezes em que o time ganhou a Champions em sequência, então a história de projetar hoje, você corre o risco de se estrepar, porque muita coisa muda, os trabalhos se ajustam, por exemplo, o Tottenham pega o Leipzig, que é um adversário enjoado, hoje eu diria que a coisa é pau a pau, só que o Tottenham teve uma mudança de treinador, daqui pro confronto, o Mourinho pode estabelecer ainda melhor o seu trabalho, que tem um início muito bom, até surpreendente pra muita gente na Inglaterra, então hoje, esse confronto, ele é um confronto muito difícil de você fazer qualquer projeção, por mais que o Tottenham tenha mais talento individual, tenha a galera jogando junto há três, quatro anos, só que o trabalho do Pochettino ficou pelo caminho e já estava desgastado, e agora pega um Leipzig que fez uma excelente primeira fase. Um outro confronto que talvez muita gente não se atraia pelas grifes é a Atalanta e Valencia, porém, a Atalanta, e eu já tinha falado, não brincando, mas falei sério, que em algum momento da primeira fase a Atalanta foi minha grande decepção, por quê? Porque eu esperava mais da Atalanta, achava que no grupo que caiu, no desenho que estava ali, e muita gente ia trocar ponto, a Atalanta poderia se classificar, foi exatamente o que aconteceu, só que de uma maneira dramática, na última rodada e tal, porque o início da Atalanta foi muito ruim, mas a bola, para mais, um time que joga com três zagueiros hoje de maneira sublime, e vai encarar um Valencia que demonstrou muita força num grupo que não era mole. O Valencia deixou pelo caminho o Ajax, um atual semifinalista, e o Valencia tem um modelo de jogo também interessante, um modelo de jogo que, por exemplo, nessa temporada já incomodou demais, apesar da derrota, o time do Barcelona. Então é um duelo que, na grife, pode não lhe interessar, mas na bola, provavelmente, vai ser um duelo bem interessante, como, obviamente, será Real Madrid e Manchester City. Aí, acho que ninguém gostou de se pegar. O Real, porque se sabe que hoje tem menos time que o City, o City hoje, ele é favorito no confronto. Apesar de na Premier League não estar bem, ou tão bem quanto poderia, o City é um time mais forte hoje, mais técnico, mais intenso, melhor treinado do que o Real, que está melhorando. O Zidane tem, nesta equipe, pontos bem interessantes. E pode, daqui pra lá, como já fez, girar uma chave e, de fato, eliminar o City. Pode acontecer. Mas nas viradas de chave do Real, lembremos, tinha um elemento chamado Cristiano Ronaldo, que não está mais lá. E quando eu falo que ninguém gostou de se pegar, é o Real sabe que pegou um time melhor, e o City pegou um time muito mais tradicional. O que esbarra sempre no discurso do Guardiola, de que o City está construindo a sua personalidade no futebol europeu. e que ainda está na adolescência, nesse meio. E vai pegar, talvez, o grande ancião da Liga dos Campeões, que é o Real Madrid. Outro duelo muito bom é Barcelona e Napoli. Obviamente, o Barcelona é favorito, mas é uma temporada difícil pro Barcelona, mais uma, em que tem dependido muito dos, não lampejos, mas dos momentos de Lionel Messi. Não dá pra falar em lampejo, porque eles não são raros, né? Eles são bem constantes. E o Napoli era um time muito competitivo e que poderia incomodar. Mas há uma mudança de técnico, e uma mudança muito profunda de mentalidade, quando você demite o Ancelotti, e aí vem Gattuso. Então você tem um terreno muito novo pra explorar. Até porque o Gattuso é um técnico que está há pouco tempo no mercado, e com ideias bem diferentes das ideias do Ancelotti. Então o Barcelona, ele é favorito, porque tem mais time, porque tem Messi, e porque tem um trabalho mais longo e não está vivendo essa transição maluca de mudança profunda de treinador. Um duelo equilibrado, porque são equipes que mostraram muita coisa interessante na primeira fase, mas acho que ainda falta um brilho, acho que ainda falta colocar na mesa e falar tô aqui pra ganhar, é o confronto entre Bayern e Chelsea, que reedita a final de 2012, com times hoje completamente diferentes. Um Chelsea que é interessante de ver, sob o comando do Lampard, tem muita coisa legal ali, inclusive os talentos jovens, como o Mason Malt, o Abraham, o Abraham que tem sido o grande destaque, barrando nomes como o Bachuay, o Giroud, esses caras hoje não tem nem vez com a 9 do Chelsea, e não tem com razão, porque o desempenho do Abraham justifica. Tomori lá atrás, já sofreu com lesões, o Mason Malt no meio, entra e sai toda hora, porque disputa com o Pulisicic, um lugar no time. O Willian tem se consolidado como uma peça importante, o Kanté tem jogado um futebol ofensivo como nunca jogou na vida, o Kovacic está jogando muito bem, e o Jorginho voltou a ter aquela importância que tinha, por exemplo, com o Sarri antes do Chelsea. Em algum momento no Chelsea, o Jorginho também teve esse papel, mas o Jorginho, na primeira temporada dele, ficou devendo um pouco. Então é um time muito legal de ver, e que joga para frente, que tem variações com três zagueiros, tem variações só com dois homens atrás, é um Lampard que mostra repertório, de maneira até muito rápida, na pressão de comandar o time onde ele é ídolo, acho que o Lampard hoje está muito confortável, óbvio. Há problemas naturais, porque é um elenco que tinha limitações porque não podia contratar, mas o Lampard tem ideias muito boas e é bom ficar de olho. E o Bayern de Munique também, passando por mudanças, e tendo o Lewandowski avassalador na primeira fase. Só que perdendo um jogador muito importante, que é o Coman, para o seu jogo de lado, e sabendo que o seu meio tem tido variações. O meio-campo do Bayern de Munique, assim, existe uma constância ali, mas talvez falte o pisar na área, talvez falte dar suporte a Gnabry e Lewandowski, os dois principais nomes do Bayern de Munique nessa temporada. Então, assim, é um jogo, para mim, completamente em aberto. Acho que pela experiência, pelo elenco, pelo trabalho, inclusive, que é mais longo, o Bayern, acho que entra com alguma vantagem, mas ela é muito pequena. Outro duelo que deve ter jogo muito para frente é Borussia e PSG. O PSG, acho que foi o time mais sólido da primeira fase, mesmo sem o Neymar, mostrou uma competitividade em alto nível. Hoje, acho que o PSG está, inclusive, à frente de muita gente na disputa pelo título da Liga dos Campeões, por incrível que pareça, porque uma temporada de caos pode terminar, de repente, com um título que seria uma maluquice projetada lá no início da temporada. Naquele ambiente, você falava, esse time tem a menor chance de ser campeão. Só que hoje é um time muito organizado, acho que é o melhor PSG que o Neymar já esteve, não só em termos de organização, mas em termos de estrutura, em termos de modelo de trabalho. O Tuchel, na sua segunda temporada, parece muito claro nas suas ideias e o Neymar focado em ser em campo apenas e não fora dele, tentando se reconectar com o torcedor, enfim, acho que tem coisas bem interessantes nesse PSG que vai pegar um Borussia tentando ajustar alguns pontos, fazendo algumas escalações questionáveis, outras até bem boas, ofensivas, mas falta constância, falta corpo para esse Borussia, acho que o PSG é bem favorito no duelo. Bem, e por último, Lyon e Juventus. O cara da Liga dos Campeões vai pegar um adversário em que a Juve tem vantagem, vantagem porque, repito, como já disse em alguns outros confrontos, é um time mais encorpado, é um time mais talentoso, é um time que tem um trabalho que aos poucos vai encontrando o seu norte, que é o trabalho do Sarri, inclusive acho que tem um casamento aí que pode explodir a qualquer momento e o explodir aqui é de maneira completamente positiva, acho que essa Juventus tem muito a ganhar com o Sarri e um Lyon que é muito intenso, é um time que, por exemplo, na última temporada incomodou muito, foi uma pedra no sapato do Manchester City, só para citar, é uma equipe jovem, porém, que não deve ter o seu principal talento na decisão, o Depay teve uma lesão seríssima de joelho e muito provavelmente não vai jogar, então assim, uma classificação do Lyon para mim seria uma grande surpresa, até porque o nível do adversário não só ele é melhor ofensivamente como também a Juventus é um time muito seguro defensivamente, então acho muito difícil ela ser surpreendida pelo Lyon, no final das contas a gente deve ter nas quartas de final, já que as oitavas já representam um filtro, só da turma mais rica, só dos melhores entre os melhores, acho que as quartas de final a gente vai ter um processo seletivo ainda maior aí de muita gente grande se pegando nas quartas de final, diria que o melhor da Champions ainda está por vir, e as oitavas são um ótimo aperitivo, mas das quartas em diante o negócio vai ficar brabo. É isso galera, agradecendo a sua audiência e a sua paciência, toque na sineta, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu dislike, comente o conteúdo, volte sempre que é o mais importante e compartilhe o conteúdo por aí, pegue o link e jogue no seu grupinho de WhatsApp, é nós, tamo junto. Tchau.